A terra de Canelha é uma linda memória, mas música ainda soa do coração dela Quando os dedos dos músicos deixarem ouvir a polca de Saquervi A polca que traz tempos velhos na mente, cria um desejo estranho no peito Em músico deixa o acordeão tocar a polca de Saquervi Faz os jovens e os velhos dançarem, nada compara essa polca com ela Viver sem o telhado é a polca de Saquervi Ela tem a ondulação das ondas e tem o balançar dos pinheiros Cara, ela soa todo mundo sabe a polca de Saquervi Venha, venha moça, dance comigo agora quando a polca toca tão delicada Ou deixa o cavalo lamentar e serrar seus dentes quando tem um cabeção Venha, venha moça, dance comigo agora quando nos divertimos no clima de sol Já pedimos Saquervi, mas ainda temos nossa polca Quando os mais lindos fios forem deixados pra trás, mandarilho no estrangeiro achar consolo Quando ouve essa alegre música a polca de Saquervi É só uma polca, mas o tipo dela que leva ao caminho das memórias O som da linda Carelia é a polca de Saquervi Faz os jovens e os velhos dançarem, nada compara essa polca com ela Viver sem o telhado é a polca de Saquervi Ela tem a ondulação das ondas e tem o balançar dos pinheiros Cara, ela soa todo mundo sabe a polca de Saquervi Venha, venha moça, dance comigo agora quando a polca toca tão delicada Ou deixa o cavalo lamentar e serrar seus dentes quando tem um cabeção Venha, venha moça, dance comigo agora quando nos divertimos no clima de sol Já pedimos Saquervi, mas ainda temos nossa polca Quando os mais lindos fios forem deixados pra trás, mandarilho no estrangeiro achar consolo Quando ouve essa alegre música a polca de Saquervi É só uma polca, mas o tipo dela que leva ao caminho das memórias O som da linda carelha é a polca de Saquervi A polca de Saquervi Obrigado.